Fala Fogão! Botafogo e Grêmio vão se enfrentar pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida a ser realizada na Arena do Grêmio nesta quarta-feira. É um confronto que envolve duas das equipes que mais empatam na competição. O Grêmio tem oito empates até aqui, enquanto o Botafogo conquistou nove empates nessa edição do Campeonato Brasileiro. Eles que têm a 14ª melhor campanha como mandante, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota, enquanto o Botafogo tem a 8ª melhor campanha como visitante, com uma vitória, seis empates e zero derrotas. Vale o destaque, inclusive, de que a única equipe que ainda não perdeu jogando na casa do adversário foi o Botafogo. Nenhum outro time no Campeonato Brasileiro conseguiu sair sem derrota jogando fora de casa. A gente empatou muito, é verdade, são seis empates, mas tirando aquele empate na estreia contra o Red Bull Bragantino, nas outras cinco ocasiões, o Botafogo poderia ter saído com a vitória, principalmente naqueles três empates que a gente acabou cedendo nos acréscimos para Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense. Hoje o Grêmio tem 17 pontos conquistados, está atrás do Botafogo, inclusive, já que nas últimas duas rodadas o Botafogo conquistou dois importantes resultados, 2x1 contra o Palmeiras e 2x1 contra o Sport, jogando na Ilha do Retiro. Já o Grêmio tinha vencido o Curitiba na Arena do Grêmio e depois perdeu na Vila Belmiro para o Santos por 2x1. Vale destacar aqui que, embora o Grêmio tenha alguns números negativos, como ser o time que mais teve jogador expulso, uma das equipes que mais cometeu pênaltis e ter um dos piores ataques, eles também têm uma das melhores defesas, sendo que nas últimas quatro partidas eles não sofreram gol com bola rolando. Foram três gols sofridos de pênalti e um gol de escanteio, em que o Vanderlei falhou feio saindo ali para tentar interceptar a bola contra o time do Curitiba. É um confronto interessante aqui de uma equipe que tem ido muito bem fora de casa contra outra que dentro de casa não tem jogado tão bem assim. A gente sabe que é um time qualificado, apesar de não viver aquele momento que a torcida deles imaginava, vai ser um jogo bem difícil para o Botafogo, que jogando em Porto Alegre costuma ter números bem ruins. Eles têm 15 vitórias jogando dentro de casa, enquanto o Botafogo só venceu o Grêmio cinco vezes lá em Porto Alegre. Nas últimas 20 partidas, inclusive, o Grêmio abriu vantagem nesse confronto geral. Colocou 11 vitórias em cima da gente, enquanto a gente só venceu seis vezes. No geral, são 26 vitórias do Grêmio contra 19 vitórias do Botafogo. Eu vou falar sobre muita coisa bacana nesse vídeo, fazer uma análise pré-jogo bem legal, com pontos fortes e fracos da equipe do Grêmio. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos, 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 Botafogo! O dia é mais tradicional! Vamos lá, fogão! Antes dessa análise pré-jogo, eu tenho alguns pedidos especiais para te fazer. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp. E se não for inscrito ainda no canal, aproveita esse momento para clicar no botão de se inscrever, que está logo aí abaixo, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhuma novidade que eu publicar por aqui. A respeito do time do Grêmio, o primeiro ponto que eu quero destacar é que, contra o Botafogo, eles podem ter sete trocas no time titular. O Jeromel e o Kahneman devem voltar, porque o David Braz foi expulso contra o Santos, e o Paulo Miranda também sentiu lesão, só que eles, vale lembrar, estão há cerca de um mês sem atuar. Eles tiveram uma lesão, depois tiveram Covid, realizaram poucas sessões de treinamento, e inclusive o Renato destacou em entrevista recente, dizendo que eles ainda sentem cansaço, justamente por conta desse pouco tempo de treinamento depois da lesão e também da Covid. Isso, obviamente, pode fazer com que o Botafogo, de repente nos duelos individuais, leve alguma vantagem se forçar as jogadas em cima da dupla, não por questão técnica. Todo mundo sabe que Jeromel e Kahneman são grandes zagueiros. Agora, por questão física, se o Pedro Roux, de repente, começar a forçar um pivô com a aproximação do Caio Alexandre do Ronda para tentar essa batida de fora da área, isso pode ser uma jogada de perigo do Botafogo. A gente também vai ter aqui nesse jogo o retorno do Alisson pela ponta direita, possivelmente o Luiz Fernando, que foi emprestado pelo Botafogo ao Grêmio, deve voltar para o banco, o Alisson deve ser titular, e o Matheus Henrique também deve jogar no meio de campo, um bom jogador que lembra, inclusive, em certas características, o próprio Caio Alexandre do Botafogo. Nas laterais, existem algumas dúvidas. Se o Vitor Ferraz jogar pela direita, possivelmente, na esquerda, vai ser o Diogo Barbosa. Já se for o Orejuela pela direita, vai ser o Bruno Cortes lá do outro lado. O que se fala no Grêmio é que o Renato não escala Orejuela e Diogo Barbosa no mesmo time, justamente porque ambos são muito ofensivos, apoiam bastante, o que acaba desprotegendo lá a defesa. Então, geralmente, acontece esse balanço. Vitor Ferraz de um lado com o Diogo Barbosa na esquerda, ou o Bruno Cortes de um lado com o Orejuela lá na direita. Vamos ver o que o Renato vai fazer. Se ele decidir colocar Orejuela e Diogo Barbosa, o Botafogo tem que ter muito cuidado, porque são dois jogadores que apoiam bastante, e pelos lados do campo, a gente sabe bem, o Botafogo tem dificuldade em fazer essa marcação. Principalmente pelo lado direito, justamente o lado em que atua o PP. A gente só por isso já tem que ter cuidado por ali, porque o PP é um grande destaque individual desse time do Grêmio. É um jogador que tem um ótimo um contra um, parte pra dentro, pode levar pra linha de fundo, pode trazer pro meio, principalmente. Ele gosta de fazer essa jogada trazendo pro meio, onde ele pode ou arriscar o chute, ou fazer uma tabela rápida, onde ele passa pro cara que tá posicionado aqui, muitas vezes o Diogo Souza, e depois recebe essa bola fazendo a infiltração na zaga, ou mesmo ele pode rolar pra quem chega aqui pelo meio, pra tentar essa finalização de fora. É realmente um jogador muito perigoso, que a gente tem que ter total atenção. O Botafogo tem que dobrar a marcação pelos lados do campo, seja pela direita, seja pela esquerda. Contra o time do esporte, vale lembrar, o Botafogo foi atacado praticamente só pelos lados, porque o esporte não conseguia entrar pelo meio na nossa zaga. Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente porque o Botafogo, a gente sabe bem, já sofreu muitos gols em jogadas de cruzamento. Se o Grêmio começar a fazer esse chuveirinho, ou mesmo cruzamentos rasteiros na nossa área, isso pode trazer grande perigo. O Botafogo já tomou até aqui 12 gols em jogadas de cruzamento, dos 17 sofridos na competição. Não pode ficar repetindo mais uma vez o mesmo erro. A gente que tem uma dupla de zaga, Canu e Benevenuto, que vem jogando muito bem com a bola no chão, tanto é que no site Sofá Score, um ótimo site se você quiser acompanhar as estatísticas, tanto individuais quanto coletivas da equipe, você tem aí o top 5 de zagueiros que ganha as bolas pelo chão. O Canu é o líder e o Marcelo Benevenuto é o terceiro, se não me engano. Então a gente tem dois bons zagueiros jogando por baixo, porém, quando o assunto é bola cruzada, a gente sabe como é que está acontecendo. Lá na direita, o Alisson em cima do Vitor Luiz também tem que ser vigiado. Ele que recuperou o bom futebol no Grêmio, vem fazendo boas partidas, não que seja aquela coisa maravilhosa, não estou dizendo isso, mas é um jogador veloz que parte para um contra um também. Então o Grêmio tem essas alternativas pelos dois lados. O Pepe em cima do Kevin e o Alisson em cima do Vitor Luiz. Temos que ter cuidado com esses dois jogadores e também com os laterais. Se não dobrar a marcação pelos lados do campo, o Botafogo vai se enrolar. Então isso não pode acontecer nessa partida. É fechar a casinha, fechar o corredor lateral, para não dar chance do Grêmio ficar toda hora insistindo por ali. Eles que gostam de subir com 6, 7 jogadores para o ataque, esse é um ponto aqui que vale destacar. Se o Botafogo então ficar afundando a sua linha de defesa, vai dar todo o campo do mundo para o Grêmio fazer o jogo que ele mais gosta. Que é ficar tocando essa bola de um lado para o outro, eles fazem triangulações rápidas de vez em quando. Contra o Santos, inclusive, vale o destaque de uma jogada que envolveu o Diogo Barbosa, o Isaac e o Pepe. Eles fizeram uma triangulação rápida, com passes curtos em velocidade. O Pepe conseguiu entrar na área e rolou para o meio, para o Diego Souza, que chegou batendo para fazer o gol. Então mesmo com pouco espaço, esse time do Grêmio tem a capacidade de fazer essa troca de passes. Em velocidade, com triangulação, conseguindo fazer a infiltração e a projeção na área do adversário. São pontos que o Botafogo tem que estar muito atento. Se a gente começar a dar mole nessa troca de passes, ser envolvido nessa troca de passes, com facilidade, o Grêmio vai chegar na cara do Diego Cavalieri. E isso, obviamente, não pode acontecer. Lá na frente, o Grêmio tem o Diego Souza, que embora não esteja vivendo mais aquele momento do início da temporada, onde ele fez um monte de gol e todo mundo só falava de como o Diego Souza estava bem, ele ainda segue sendo um jogador que, coletivamente, ajuda a equipe. Seja disputando uma bola no alto, tentando dar uma casquinha para quem vai passar em velocidade, seja disputando uma jogada aérea com os zagueiros, tentando ganhar no corpo. Em algumas ocasiões, o Diego já conseguiu ganhar jogadas assim. Contra o Santos, inclusive, quase fez um gol de cabeça justamente dessa maneira. Ele subiu na bola alta, o zagueiro foi com ele, mas o Diego Souza conseguiu ganhá-la no alto e cabeceou muito perto do gol do Santos. Por muito pouco, não fez o gol. No meio de campo, eu ainda destaco nesse time do Grêmio, o Lucas Silva, que, sendo titular, a gente tem que ter muito cuidado com as finalizações de fora da área. Ele, que é um jogador que costuma arriscar esse tipo de finalização, e, se der espaço, vai chutar em direção ao gol do Cavalieri. E chute de fora da área é sempre aquela história. Você dá o chute de fora da área, essa bola pode ir em direção ao gol direto ou pode desvinhar em alguém. E se desvinha em alguém e sobra com outro cara bem posicionado, vai ser o gol. Por exemplo, eu destaco aqui a partida Grêmio e Curitiba, onde o Grêmio teve um escanteio, essa bola foi afastada, o jogador do Grêmio pegou de fora da área, chutou. Chutou todo torto, só que aí a bola sobrou pra quem? David Braz, dentro da área, sozinho, foi lá e fez o gol. Então, esse tipo de situação, você dá brecha pro time adversário chutar em direção ao seu gol, não pode acontecer. O ponto principal aqui é o Botafogo não recuar muito às suas linhas. Se afundar dentro da própria grande área, o Grêmio vai jogar dentro da sua zona de conforto. Então, a melhor maneira pro Botafogo conseguir agredir a equipe do Grêmio é não deixar o Grêmio entrar numa zona de conforto, onde eles ficam trocando esses passes, vão se aproximando da área adversária e, com isso, vão levando o perigo. Embora o Grêmio tenha um dos piores ataques, a gente não pode abrir a guarda, porque isso pode ser um mau momento. Eles criam algumas oportunidades, mas não estão tendo capricho pra fazer o gol. Então, se o Botafogo não der esses espaços, essas possibilidades pro Grêmio fazer o jogo no qual ele se sente mais confortável, a gente vai colocar a equipe deles em dificuldade. E uma dessas maneiras do Botafogo colocar o time do Grêmio em dificuldade é justamente, em alguns momentos da partida, subir a linha de marcação pra poder apertar essa saída de bola. Eu destaco aqui um lance contra o Atlético Mineiro em que o Galo subiu a marcação, o Grêmio foi sair jogando, que é uma característica da equipe deles, porém, o jogador de meio de campo que recebeu essa bola de costas acabou perdendo a posse. E, na sequência dessa jogada, o Atlético Mineiro só não fez o gol porque o jogador deles cabeceou, depois de um cruzamento, em cima do goleiro. Se tivesse sido, por exemplo, um pouquinho pro lado, de repente teria sofrido gol justamente perdendo essa posse da bola na saída, tentando sair tocando essa bola, que é uma característica do Grêmio. A gente sabe muito bem disso. Outro ponto aqui que vale destacar que o Botafogo pode buscar fazer é explorar as costas dos laterais. A equipe do Botafogo, que a gente sabe bem, já gosta de atacar pelos lados do campo, é só você pegar as partidas recentes, como o Botafogo busca construir suas jogadas chegando na área do adversário. É sempre buscando os lados do campo. Contra o esporte, isso ficou muito evidente, a gente pôde ver isso bem desenhado. E contra o Grêmio, se a gente repetir esse tipo de construção, considerando que os laterais deles costumam apoiar porque o time do Grêmio sobe em bloco, como eles sobem com 6, 7 jogadores, você pode imaginar que quase não sobra jogador pra proteger lá atrás. Eles costumam deixar 3 jogadores pra fazer a contenção de um potencial contra-ataque. Mas pelos lados, não tem como você cobrir com 3 jogadores. Você vai cobrir com esses 3 jogadores o corredor central e o corredor interno. Pelos lados, vai ficar aberto. Então se o Botafogo recupera essa bola quando o Grêmio estiver tentando atacar a gente e explorar essa saída em velocidade pelos lados do campo, embora o Botafogo não tenha esses jogadores de velocidade, estrategicamente falando, a gente pode posicionar as nossas peças buscando ter essa alternativa. Se o Botafogo tiver atento a essa possibilidade de roubar uma bola e já ter alguém que espete pelo lado, a gente pode agredir a equipe deles, conseguindo encaixar contra-ataques bem perigosos. Eu destaco aqui um contra-ataque que o Grêmio tomou contra o Atlético Mineiro que foi brincadeira. O goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, fez o lançamento, o Keno saiu do próprio campo de defesa e chegou na cara do Paulo Vitor. Então você vê que os caras tomaram contra-ataque com o lançamento do goleiro. Tinham lá os 3 jogadores posicionados na defesa, mas não deram conta de segurar esse contra-ataque. O Keno foi avançando, chegou na cara do goleiro e fez o gol. Então é um ponto que o Botafogo tem que estar atento. O Grêmio vai atacar com um bom número de jogadores, 6, 7, e vai dar espaço nas costas dos laterais. Mesmo que atue o Vitor Ferraz com o Diogo Barbosa ou o Arejuela com o Bruno Cortez, acontecem esses espaços. Então a gente tem que saber explorar essa alternativa. Além disso, saber explorar a questão que eu falei no começo, a questão física dos zagueiros. Jeromel e Kahneman são ótimos jogadores, mas sem ritmo e sem aquele fôlego, se o Pedro Raul forçar jogado em cima deles, principalmente buscando fazer essa parede aqui para fazer o pivô, e o Ronda e o Caio Alexandre se aproximarem para tentar a finalização ou mesmo uma tabela rápida aqui com a infiltração do Caio Alexandre, que a gente sabe que o jogador faz muito bem isso, contra o Sport ficou bem evidente. O Canu dominou aquela bola ali, esperou, o Caio Alexandre fez a projeção e infiltrou a zaga e o Canu deixou o Caio Alexandre em condições de marcar. Então se a gente repete esse tipo de jogada, com o Pedro Raul sendo esse referencial em cima desses dois jogadores que estão se recuperando ainda, isso pode ser uma porta de entrada para a gente atacar a equipe do Grêmio. Lá na defesa, um outro ponto que o Botafogo tem que ter muita atenção é na cobrança dos escanteios. Os escanteios mais perigosos do time do Grêmio vêm no primeiro pau. Então a gente tem que estar muito atento nessa marcação ali. A gente tem que atacar a bola. Se deixar o jogador do Grêmio fazer esse ataque à bola, ele pode eventualmente conseguir esse desvio jogando essa bola para o meio da área, aquela casquinha que mata qualquer zaga, ou mesmo cabecear em direção ao gol. Já fizeram gol dessa maneira e já levaram muito perigo com essa casquinha no primeiro pau. Então se tiver escanteio, o que provavelmente vai acontecer, o Botafogo tem que colocar um jogador ali no primeiro pau que ataque a bola. Não pode ficar só esperando essa bola chegar. E quando o Grêmio for construir essa jogada com esses 6, 7 jogadores chegando na área do Botafogo, a gente tem que saber ler as jogadas. Porque o Grêmio constrói as jogadas de diferentes maneiras. Não é um time com pouca variação de jogadas. Eles podem trazer a bola da ponta para dentro fazendo a finalização de fora. Eles podem fazer o cruzamento para quem chega na entrada da área. Eles podem jogar essa bola no segundo pau conforme aconteceu contra o próprio time do Curitiba em que a bola foi trabalhada. O Diogo Barbosa recebeu o passe do Robinho, cruzou no segundo pau e quem chegou fazendo gol foi o Luiz Fernando fechando na segunda trave. Um gol de cabeça. Então a gente tem que saber ler a jogada. Tem que estar muito bem posicionado, bloqueando as tentativas que o Grêmio fizer. se a gente souber se posicionar não afundando muito na nossa grande área, ou seja, o Grêmio pode ter essa força da bola, porém não próximo da nossa grande área com a gente afundando aqui dentro. Se a gente souber se posicionar, fazer uma defesa compactada e reduzir os espaços, a gente tem boas chances de não sofrer o gol. E lá na frente, tem que caprichar na definição. Esse é um ponto que a gente sempre chama atenção porque o Botafogo costuma não caprichar nessa definição. Se a gente passar a caprichar na definição, forçando as jogadas no Jeromel, no Kahneman, que podem sentir essa falta de ritmo, ou mesmo as bolas nas costas dos laterais que apoiam bastante junto com esse bloco que sobe aqui para o campo de ataque, o Botafogo pode levar perigo ao gol do Vanderlei, que deve ser o titular, e com isso chegar à vitória. Que a gente faça dessas boas partidas que a gente vem realizando na casa do adversário, mais uma ponte para a gente conquistar a terceira vitória seguida e chegar a 21 pontos na tabela de classificação. Eles não vivem em um bom momento, então a gente tem que buscar tirar proveito disso. E você, Fogão? Está confiante para essa partida diante do Grêmio? Acredita que a gente pode vencer mais uma partida no Campeonato Brasileiro? Seria fantástico o Botafogo conquistar três vitórias seguidas para poder chegar na parte de cima da tabela e esquecer um pouco essa história de Z4, briga contra o rebaixamento. Deixe seu comentário aqui embaixo com seu palpite para essa partida. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, é só clicar no botão de se inscrever que está logo aqui abaixo e depois ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 o Botafogo! Tudo que é mais tradicional!